Ainda neste vídeo... Quem tá vindo lá de baixo aí? Quem? Olha como é que ele já vem cercando a gente! O danado! Ó! Vá simbora, vá! Se vier vai tomar dedada! Toma só like! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Patch of Titans! Bom rapaziada, eu tentei jogar aí de Iguanodon galera! O problema é que foi uma gameplay muito parada na minha opinião! Claro, pode ser que você curta bastante esse vídeo! E eu tô tendo um problema de internet aqui em casa, então eu demorei o dobro rapaziada! Sem brincadeira, o dobro que eu levaria pra editar um vídeo! Geralmente eu começo 7 da manhã, 11 da tarde e já terminei! Esse vídeo aqui, sem brincadeira, eu fiquei até 4 e meia da tarde editando ele! Tendo começado às 7, tá? Então pra você ver aí o sufoco que eu tô passando aqui, mano! E com isso tudo, claro, acaba afetando um pouco no desempenho da edição! Não fica como a gente gostaria que estivesse! Mas eu espero que vocês entendam! Eu creio que no próximo vídeo já vai estar tudo normalizado, beleza? E se você é um inscrito Master Over Ultra Power, mano, já larga aquele likezão forte! E o compartilhamentozinho que ajuda na divulgação, beleza? Se não for inscrito no canal, mano, se inscreve aí agora! E é claro, deixa aí seu comentário no final do vídeo do que você achou, mano! Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Deixa eu ver onde eu estou! Meu Deus do céu! Que horrível! Bom, galera, tô aqui com o Sauro! O Sauro logou aí pra me dar aquela moralzinha! Tô fazendo umas missões aqui pra ver se a gente cresce esse bicho aqui! E vamos ver qual que vai ser! Também nunca joguei de Guanodon! A gente vai... Eu vou aprender aqui junto com vocês! Não é isso aqui que eu quero! E aí a gente vai vendo como é que vai ser, rapaziada! Tô sem estamina! Não, grossa! Dá lapada nele! Eu vou descer a capinha agora, ó! Bota ele pra sangrar! Relaxa, eu tenho estamina sobrando aqui! Tô sem estamina até pra respigar! Calma aí! Vem atrás de mim, seu grotesco! Vem! Isso! Vai indo pra longe dele! Eita! O cara começou a correr do nada! Vai embora, senhora! Eu tenho estamina pra fugir! Meu Deus! Pensa aí, eu vou fugir! Ele tá vindo em mim, né? Ele tá vindo em você! Tô tentando puxar ele pra cá! Não é fácil ser lindo! Senta aí, pega estamina que você foge! Agora ele tá vindo em mim! Errou, grotesco! Ah, agora eu puxei ele bem pra longe! Que isso, o cara deitou! Nossa, caraca! Eu fiquei preso no cooldown, não consegui bater nele! Pega nunca, Acro! Pega nunca! Pronto, agora que você tá longe, eu vou embora! É assim que nós sobrevivemos mais um dia, galera! Ah, ele tá sentando pra pegar a estamina, esse safado! Vou fazer também! Ele tá falando com alguém! Esse cara deve estar em grupo, cara! Verdade! Vazei! Uhul! Meu Deus! Parou um Serata aqui atrás de mim! Achei que ele tava vindo em mim! Eu vou embora! Vai com calma aí, mamãe, que eu ouvi um barulho esquisito aqui! Não se preocupe! O papai, caneta azul, vai dar uma olhada! Ah! Ah lá! Tem coisa aí dentro! Tá daí, meu filho! É um giga! Pronto, terminei! Bye-bye! Tá lá, véi! Ah, tá comendo uma... Tá querendo comer caruru aí, enquanto eu tô morrendo assim! Caruru com vinagrefe! O cara quer comer um caruru azedo, uma hora dessa! É a mesma coisa que esse cara fala, véi! É hora disso não, pomba! Tô desidratando! É um pitú! Fale mal! Olha o joinha aqui, ó! Pega! Olha o like! Pega o like! Não! Cara, eu só ouvi o barulho, velho! Eu tava vendo as habilidades! É sempre nessa vó, né? Seu safado! Aqui, ó! Olha o like pra você aqui, ó! Tava vendo as habilidades da grossa! Deixa eu olhar de novo aqui agora! Ah, ele tá vindo? Tá não! Tá! Ah! Isso aqui eu acho que é o coice da bomba! Deixa eu ver se é isso mesmo! Toma! Vamos só esperar completar essa barra aqui, de adolescente, aí eu vou ficar subindo e a gente já vai pra praia, que eu nem sabia de nada! Esqueça tudo! Esqueça tudo, grossa! Olha a grossa! Vindo com tudo! É... Ele tá na malise, safado! Aí se ele vier, eu que vou comer o filhote dele! Tá meio pálido esse Rex aí, daí tá passando fome, ó! Anêmico já! É! Eita, grossa! É aqui mesmo que eu vou! Tá indo pra onde? Eita, o que que eu fiz, meu Deus? O Dano tava aqui! O que que você tá... Ai! Você tá morrendo de sono, não é? Eu achei que eu tava aqui, ó! Aqui eu achei que eu tava, aqui! Ela tá morrendo de sono, tá agora sem pensar já! A dona Tereza aí, ó! Mexe nas plantas dela, que você vai ver! Ih, o pau vai quebrar aqui, será? É, nada! Despeita aí, só pagando de gostoso! Eu tenho que pegar os meus champiões ainda, não acabei não, grossa! Aqui tem, aí! Aí! Olha! Escondidinho no mato! E agora? Agora sentar e esperar, né? Descansar, né? Tem um cara que lambe você aqui embaixo, ó! Lambeu sal! Olha lá o problema que ela arrumou pra cabeça dela agora! Ó, o Rex bufou! Meu Deus, ela tá parada! Como é que tu não viu? Tereza, não tem como, Tereza! Vá-se embora! Ó, ó, ó! Só não fez esse tanque! Caraca, ela quer tancar o Rex de frente! Ai, sai daí, Tereza! Você nunca mais vai poder exercer a sua profissão de jardineira! Vai quebrar as unhas, postiça! Custou caro, viu? Ela tá só dando um pulinho pra trás! Ah, meu Deus, é morto! Não! Que crime! Acabaram com a dona Tereza, grossa! Isso aí não foi o inglês, não! Foi um crime! Depois dessa, a melhor coisa que a gente faz é sair daqui de Fini! Eu já queria sair há muito tempo! Quem tá vindo lá de baixo aí? Quem? Olha como é que ele já vem cercando a gente! O danado! Ó! Vá-se embora, vá! Se vier, vai tomar dedada! Vai tomar só like! A grossa se banhando lá na Lagoa Azul! Pega! Pega aí! Caraca, ele não tá na água não, né? Tá não! Tá na pedra! Nossa, que ilusão de ótica! Que pedra é essa? Poxa, não tem essa pedra aqui não, moço! É essa pedra... E como é que esse filho subiu aí em cima? Fala pra mim! Ali ele é incomível, cara! Não tem como pegar ele ali! Meu irmão, como é que esse cara subiu ali, velho? Ih, caramba! É a casinha dos Apex! Tome! Faça um colar com isso! O quê? Ah, é uma pérola, hein? Caramba! E o que que faz com isso aqui? Nada! Nada! Ficar babando nela aí na boca! Meu Deus! É uma bala de... É uma naftalina isso aqui! É! É naftalina aí! Pra espantar os anfolínquos de causa do Danitur! Eu vou é comer uma salada de alface aqui! Ih, tem uma vacona gigante aí! Olha a grossa vindo aqui atrás! Ah, tem só que eu mandar um salve! Um mocegão preto! Vai mexer com dois aladados desse tamanho? Vai se dar mal! Ele tá querendo vir mesmo, hein? Ele tá na maliciosa ali! Na safadeza! Caraca, eu vou ter que você olhar! Tá! Ele vai em você! O que é esse aqui? Eu sou o mais gostoso! Eu digo que eu fico muito dele! Ah, não! Ah, não! Nossa! Que é isso? Ah, tá acontecendo isso direto, cara! Tá acontecendo isso direto, cara! Tá acontecendo isso direto! Olha esse rollback gostoso! Agora eu me lasquei aqui! Lá vem a pomba grossa! Meu Deus do céu, cara! Aí vai ele! Toma! Toma, então! Você quer brincar? Brinca com o pai aqui! Hum... Isso é engraçado! Essa pipa! A pipa morresse de blitz enquanto o rolo! É... Tá bom! Tá bom aí, né? Ah, que saco! Agora ele não volta! Opa! O Giga! Ai! Eu tô preso! Toma um like! Toma um like! Dá-lhe like nele! Toma mais um like! Toma um like! É só like no V! Vai morrer de like! Toma like! É like lapada! Toma! Só dedada na coxa! Like lapada! Temer dele ainda acabando o canal, é? Ué, mas faz o sangue dele acabar! Tanto que ele tá sangrando! Hum... Ele vai no coicinho, mano! Agora o Caneta Azul vai ativar o seu modo ordenador! Posso tomar danada na vida ou vai aguentar mais! Eu não vou liberar não, porque eu tô com um tempão aqui andando, hein, Giga? Cê tá ferrado! Não, não adianta não, filho! Cê vai tomar lapada! Não tem Cal 4! Cê se ferrou demais! Se ferrou demais! Não tem Cal 4 pra você! Eu tô gusteado aqui andando por horas! Você... Você... Nossa, você é dois perpíbulos... Ampeando por caça! Ó, vamos comer carne de Giga hoje! Não tem Cal 4! Ele vai morrer de sangramento! Deixa ele morrer de sangramento! Ó, só vou sentar esse estilo! Ah lá, morreu! Ah, eu falei! Vamos comer o cadáver! Vamos comer a carcaça! Não tinha como, eu tô aqui a horas andando... Essa daí eu não ia perdoar, não! Agora eu preciso me recuperar! São inimigos antigos já! A lapada comendo! Não, 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 não... Não, não... Não diga já... Sem vida! Caraca! Manoel Gomes anda muito encrenqueiro ultimamente! Que é como uma confusão toda hora? Pomba! Porque pera... Pera a minha caneta azul! E eu não sei onde ela está! Oh, grossa Eita, te acertei na boca Tá ferrado Toma Toma Ô, Zaro, você é o mais gostoso mesmo Porque a galera só vale você, cara Meu Deus, a gente corre mais que ele, mano Ah, galera, me perdoa, mas eu não vou perdoar carnívoro nenhum Caraca, mané Eu tô falando mutado aqui Eu não vou perdoar, não Porque Pô, eu tô desesperado por causa de take, cara Se eu deixar ele embora, vai acabar a luta Olha lá, go Machio aqui Rapaz, eu tomei um daninho, viu Um canhão de vidro Eu acho que eu sei ter um like na sua boca também Pô, vem da costela Eu vou sentir aqui Ó o cara me ameaçando aqui, ó Eu vou pedir que tu vai ficar Ó Sai fora, pô Quer dizer que deu uma facada no cachorro Ah, deu um like na boca dele lá Tá babando É o like master over ultra power, grossa Bomba deluxe Olha aqui Tô vendo Tão precisando pegar Olha o tamanho do piscitaco A saga manda pega na boca isso aí, se passa E ela tá tentando fazer isso mesmo Ó Ela vai perder pro piscitaco Eita, poxa Caraca O que foi isso? Tomou um choque Acho que ficou bruto Rapaz, o sangramento tá bruto, hein Vai Olha É o pitbull Vai pra água, minha filha Ainda vai aceitar perder pro piscitaco Meu Deus Que briga mais fofa Tchau 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 Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ele não ter tido o desempenho que eu gostaria devido aos problemas que eu tive de internet aqui. Mas se ainda assim você se divertiu, galera, deixa o like pra me ajudar e compartilha, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, mano, e deixa aí o seu comentário. Lembrando, rapaziada, que eu e o Ancestral estamos abrindo um servidor de The Isle. Se você é um jogador de The Isle, cara, eu vou deixar aqui agora, eu vou deixar aqui agora no comentário fixado e na descrição do vídeo o link do nosso server do Discord. Já vai pra lá, porque todas as atualizações em relação ao lançamento do nosso servidor estão sendo postadas por lá, galera. E se você tem o desejo de ser um staff em game, cara, também passa por lá e deixa a sua ficha que nós estamos à procura de pessoas que possam administrar o servidor com a gente, beleza? Bom, galera, isso aí é tudo então. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, falou e valeu!